Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado Jamais vitória da conquista A rua é nóis, irmãozão Levanta a sua mão e vem então Quando eu disser boa noite vitória Se diz boa noite é me fita Boa noite vitória 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 Boa noite, vitória Último da noite, tio Chegando aqui depois dos ladrão de vinil Nós é ladrão de formação, dividindo Chegando com meus parceiros pesados E agora as rima tão curindo, truta Chega aqui e escuta Essa a chuta luta É pra calar todos os corruptos, filho da puta E a música é de verdade, vem do coração Você presta atenção, assim que é a revolução Uma rima e uma batida Niag emicida Levando o que ele sabe só fazer da vida Os meus parceiros fazem um rap com amor Tipo o verso 2 que vem Se eu venho lá de Salvador todo dia Pra nós só alegria É mó satisfação, abençoado o solo Que eu piso aqui na Bahia Daquele jeito eu respiro com orgulho Levanta a mão vitória, eu quero ouvir muito barulho Boa noite, vitória 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 Vai barulhar a família Pão pra cima vai Pão pra cima vai Pão pra cima vai Pão pra cima vai Eu digo rap Pra mim esse é o melhor lugar do mundo Rato, Eralândia, convenção de vagabundo Várias contas na porta De quem atravessa a cidade Pra colar na unidade Ouvir o rap de verdade Só favelas, um bagulho é desse jeito Os amigos tão tranquilos Fica perfeito pra nós Que tá envolvido num sentimento Arrepia, quando escuta Vou na bolinha de meia com meus parceiros Uma base negro ligeiro Rasgando demais que a soqueiro Treinando o espírito o dia inteiro Tupando pra ser o primeiro Virando o quarto, os MC vai dar um flow mais capreiro Água suja degolando Sem dó, a espada de samurai Ense ela com coral, canibalismo selvagem Os MC Durango Porque só um canta de galo Rastro ar Vontade de pisar descalço no tablado No graja, onde só quem é conhece o solo sagrado Vira templo de cerimônia São tatuos no lido Duas cadeiras, um mic Queridos deles premindo O povo quer ver sangue Sem momento, monagem, o DJ Solta a batida, tio Sei que se arrote De chave no double tree Minha corda vem cedo Até me emocionei Quando eu escutei Só pedrada na caixa O banca tão pesado Sente o grave Batei com o coração, aí Levanta a mão pra honrar o compromisso Como eu vou dizer que o hip-hop morreu vendo isso? Aqui o bicoina tá no chão Me luta com o meu talento E olha o grito Quando eu vejo ele no meio de vento O sonho na cultura é o ideal, meu amor Uma conquista, eu peço nesse louvor Só pediu pro Zé por mim E nunca chegue o fim Cuida do meu pessoal Igual meu pessoal cuida de mim Só dou valor pra quem colou no sapatinho Cada um reza, como sabe Nas orações, ó assim, ó É só olhar pra você As maquiadas e dores Esconde os hematomas na aula Fumando calma Ele observa os faróis que vêm e vão Viver em vão Os que vêm e não te tem São, se necessário, o homem de bem Fijão Que não aguentou ser solitário A mesma grana que compra o sexo Mato amor Traz a felicidade Também chama o rancor As madrugas que te estimunham Vermelho Sangue na unha Sem nome Várias alcunha Dentro da força que puxa Garota propaganda da cidade Fria em seus caminhos Um milhão de seres Um milhão de seres sozinhos Sonham como se não vivesse Vivem se perguntando Por que que não morre Mistura lágrima e suando Corre Conta dinheiro no banco Do passageiro e só Que vira leite pro filho Quinze gramas de pó Foda-se se é erro Quem faz o dar do Jesus Eles agradeceram o povo Pregando ele numa cruz Contando fora com o casaco de rifão O leitor tá combinando com o patrão A tenda na cozinha Matar pelo som Escrevendo sua história com o leão Contando fora com o casaco de rifão O leitor tá combinando com o patrão A tenda na cozinha Matar pelo som Escrevendo sua história com o leão E o leão é riscando o bom Péu Às vezes se falha Autodidata Primora o estilo Enquanto trabalha Se flagra Jogando em frente ao espelho Bola mais uma Segue e puxa Desfaz o olho vermelho E volta Seu novo amor tá de partida Ele espera acabar a noite Ele espera acabar a vida Cada cigarro leva Um ano de sofrimento Ela manda o maço de novo Tá pronta pra reflete Ricos pra ver quando deu O fogo que a rua deu Entrando o carro Se lembrando das amigas Que morreu Samba Pra quem vê de fora É uma beleza Mas a única coisa Que todos têm aqui É incerteza Seu pai só reclamava Enquanto trompava Ela dormia Isso que deixava a vida A luz conforme Ela se redimia Ela fala Todas madrugas aí Fazendo o que Como pode Com a peridão Contando a flora Com o casaco de milflon No olho toda Combinando com o batom A tempra da cozinha Ela vai pelo som Escrevendo a sua história Com o leão Contando a flora Com o casaco de milflon No olho toda Combinando com o batom A tempra da cozinha Ela vai pelo som Escrevendo a sua história Com o leão Eu tava subindo ali O parceiro falou assim Pô mano É uma raridade Ter um show de rap Aqui na cidade Fico feliz com a caminha Mas vocês não são uma exceção não Nós sofrem um boicote histórico Aí que é foda São Paulo também Tipo os caras Fecha o máximo de porta O que der Mas desde que nós nasce Os caras fecham um milhão De porta pra nós Nós tem que meter o pé E derrubar Porque nós tem uma história As pessoas renegam isso A cultura hip hop Tem uma história linda Quem lembra do som Que era assim Tic tac O tempo vai passando Tic tac E tinha uma outra E tinha uma outra também Lembra de uma parada Que era assim Quem é que joga Fumaça pro alto Sega na cena e toma de asfalto Conexão entre o morro e o asfalto E faz da vida o verdadeiro palco Os mano As mina Os mano As mina Os mano As mina Vitória da conquista Agora aqui que é o lugar Aí As mina